O espetáculo desse ano da Cidade da Pedra mais uma vez foi um sucesso, se consagrando na Rota da Fé de Pernambuco como um dos maiores ao ar livre. Foram três dias de apresentações envolvendo uma equipe média de 90 pessoas, entre artistas e produção, que atraiu um público gigantesco, tanto do município como também das cidades vizinhas que vieram em caravanas para assistir esse espetáculo de fé, que esse ano ganhou o nome de Dolorosa Paixão, trazendo um misto de emoções e reflexão. Esse ano foi possível trazer novidades, com mais cenas e uma estrutura maior, que trouxeram muito mais emoção para o espetáculo. Veja, este é o meu céu, as mulheres... Esse é o segundo ano ao ar livre do espetáculo, sobre a direção de Wilton Freire, que esse ano também assinam o figurino e cenografia do espetáculo, trazendo para o público um visual autêntico e criativo para as cenas feitas para enaltecer a produção cultural na Cidade da Pedra e vislumbrar os olhos dos telespectadores. E agora a gente tem uma confirmação de que esse espetáculo tomou uma proporção estadual, e a gente fica muito feliz por todos os jovens, crianças, idosos, adolescentes que participaram dessa experiência, as pessoas que estão pela primeira vez, outras que já participaram o ano passado. E eu, como diretor, fico muito realizado, porque este ano a gente pôde fazer um espetáculo muito mais bonito, muito mais emocionante e a resposta das pessoas foi muito positiva também esse ano. Então, estou muito orgulhoso de mais um ano a gente ter conseguido fazer a Paixão de Cristo aqui na nossa cidade. É muito corrido, foi uma evolução bem grande do que a gente propôs no ano passado para o que a gente conseguiu para esse ano. E aí veio uma surpresa muito grande, que foi a Fundarp ter nos contemplado no Edital das Paixões. E, com isso, a gente mostrou a grandiosidade do que a gente já tem aqui na Pedra. E o planejamento é só aumentar, é crescer. O espetáculo é uma realização da Associação Cultural Raízes do Amanhã e conta com 90% do elenco da cidade, valorizando o artista local e alguns artistas convidados de Arco Verde. É uma satisfação enorme fazer essa encenação, porque é um marco na história da humanidade. Então, para mim, não tem uma palavra que distingue a emoção que a gente sente. Para mim, foi um desafio, porque ano passado eu fiz Pilatos e Herodes é um personagem totalmente diferente. Participo do Raízes do Amanhã faz três anos, gosto muito, muito bacana mesmo. E eu fico muito feliz e agradeço muito por participar. E é muito emocionante. E também porque eu participo junto com meus filhos e é muito gratificante. Meu filho, oh meu filho amado. O jovem artista Jean Carlos, de 20 anos, que protagoniza Jesus Cristo, traz momentos de muita emoção e reflexão e fazendo o público se comover a cada cena. Foi um prazer poder participar desse espetáculo, que vem ganhando uma proporção gigantesca e reconhecimento em Pernambuco, e principalmente por interpretar Jesus, que é um papel muito difícil, que passa muitas mensagens de amor, de fé. E também agradeço ao Wilde por ter a oportunidade, ter dado a oportunidade de participar desse projeto. Esse ano, pela primeira vez, esse espetáculo Dolorosa Paixão teve o incentivo da Fundarp, Governo de Pernambuco e Secult.PE, através do edital Pernambuco de Todas as Paixões, que trouxe um novo olhar para a produção cultural no interior, possibilitando maior visibilidade, qualidade e reconhecimento.